Não há remédio para curar o meu tédio Minha vida é igual a um prédio que desaba e vai ao chão Olá, meu nome é Regianilson Estou participando do evento Vozes do Vale Representando minha cidade de Alto Duval de Línguez Gostei de contar com seu voto Nessa final, uma jornada até aqui percorrida E agora conto com cada um de vocês para conquistar esse troféu Você me disse que a porta está aberta Pensa que volto na certa, mas voltar não volto não Eu que pensava na nossa felicidade Você usou da maldade e me fez ingratidão Você me disse que a porta está aberta e me fez ingratidão